Quem embarcou em algum aeroporto brasileiro nesta segunda-feira já pôs notar a diferença É que a partir de hoje os procedimentos de inspeção de passageiros e de suas bagagens em todos os aeroportos do país serão reforçados A medida foi anunciada na última sexta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil e faz com que na prática as regras de segurança nos voos nacionais passem a ser parecidas com as de um voo internacional Notebooks e outros dispositivos eletrônicos que antes eram permitidos na bagagem de mão agora devem ser colocados em outra bandeja Isso porque esses aparelhos dificultam a visualização no raio-x do interior da bagagem Os passageiros a partir de agora também podem ser submetidos a uma revista corporal ou por scanners, inclusive crianças As novas medidas de segurança foram aprovadas por muitos passageiros Quanto mais fiscalizar, quanto mais inspecionar as pessoas que estão chegando, que estão saindo mais segurança para a gente Dá uma certa tranquilidade com o evento das Olimpíadas de estar tudo mais padronizado mesmo que não tenha problema nenhum, é bom estar mais organizado assim a gente não se importa Segurança nunca é desnecessário Aqui então? A segurança foi reforçada mas em contrapartida a Associação Brasileira das Empresas Aéreas teme que as mudanças provoquem mais filas e em alguns aeroportos a previsão de fato aconteceu Aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro o movimento foi tranquilo na maior parte do dia mas por volta das seis e meia da manhã uma enorme fila se formou aqui no setor de embarque Muitos passageiros não contavam com a demora no momento da inspeção das bagagens o que provocou um grande tumulto O problema foi contornado e agora o pessoal aqui está tomando mais cuidado A Jaqueline então antecipou bastante o horário da saída e deu certo Eu estou acostumada a chegar bem perto da hora de embarque hoje eu cheguei duas horas antes como foi pedido com medo de perder o voo Quando você chega aqui e vê que está tudo normal a calma Mas para evitar trânsito e tudo a gente prefere vir mais cedo mesmo A recomendação das companhias aéreas agora é que os passageiros façam o check-in pelo menos uma hora e meia antes do previsto para o voo E aí